Olá meus queridos, eu sou o Dimitri, vamos continuar aqui com Deadlites, nosso querido jogo de zumbi. Como é que é? Pressione CTRL. Ah tá, tipo um Assassin's Creed, né? Então ele vai correr aqui, ele vai correr aqui, aqui, aí ele dá uma roladinha, não deu certo. Ou deu? Ah, deu sim. Ele cai em pé, né? Vocês viram que ele cai em pé. Vamos ver lá. O que ele tem que fazer agora, rapaz? Subir aqui não vai, né? Então fazer assim vai. Eu tô achando que tinha uma escadinha lá, então vamos ver se tem alguma coisa escondida aqui. Tem alguma coisa escondida aqui, meu querido Randy? Tem alguma coisa escondida aqui sim, queridos. E descobriremos o que é. Talvez a morte. É a vida, né? A vida ou a morte. Não, mas tem alguma coisa escondida lá sim. Tem e a gente vai descobrir. O problema é que falhamos aqui, né? Caímos... Em vez da gente descer, a gente caiu. Isso não poderia ter sido feito. Aqui, por exemplo. Aqui a gente tem que ir um pouquinho mais pra cá. E a gente desce. Ô! Não, tem que ter alguma coisa aqui. O cara não ia fazer isso pra nada. Ah, pode ser uma janelinha lá. Última tentativa, meus queridos. Vamos ver se vai. Ah, aquela janela. Não é lá embaixo. Olha lá. Segredo. Segredo é sempre bom. Vamos lá, Randy. Falam... Ai, meus queridos. Olha que bacana. O que que é isso? Um livro. Olha lá. Tem o cachorrinho aqui na janela. Isso que é o cuidado. É bem legal esse jogo. Esse é um jogo de... Esse é um jogo de Xbox que tem cara de jogo de Playstation, né? Vamos falar a verdade. Você pode me chamar de hater. Você pode me chamar do que quiser. Mas um jogo bom assim, ele tem cara de Playstation. Deixo. Xbox... Não... Não prioriza pro jogo tão criativo assim. Tão diferente. Olha que legal. Que legal, meus queridos. Cara morto aqui na cama. Televisão. Moscas. Aqui é uma gaiola. Podia ter um passarinho zumbi, né? Nunca vi uns passarinhos zumbis. Opa! Só explorar aqui em cima antes, mas beleza. A Lydia é filha dele. E a... Shannon... Sharon... Shannon... É mulher. Olha lá. Music Box. This happened... Isso acontece com aqueles que roubam dos mortos. Olha só. O cara provavelmente foi fazer uma depredação, né? Foi... roubar as casas e mataram os caras. Tá vendo? É isso que... Eu comentei no outro vídeo, né? É isso que me atrai em... Histórias de zumbi. Essa parte mais humana... A natureza humana. Opa! Vamos lá. Opa! Vamos lá. Opa! Ae! Aqui no chão, tu tá vendo? Tá tudo electrocutado. A gente cai aqui é... Vai pro prego. Também não vamos precisar, mas... Olha lá. I'm fine. E aí como que a gente abre... Consegue subir lá, hein? Achievements... Ah, entramos no exército aqui. Ah, chama uma arma, meus queridos. Os dias de desperdiçarem balas se passaram. Olha a cutscene diferente. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Estavam acampando, né? Não, não estavam acampando não. Já tava... Tinha feito um pouco de tempo já. Olha lá. Ele precisa primeiro carregar a arma. Tem que ser rápido. É... Que nem jogando cartas de cassino, né? Dedos rápidos. Mãos... Mãos suaves. Vamos praticar aqui. Então, R da Reloads. E aí? Vamos atirar lá na lata. Shoot the can. Olha, meus queridos. Com o botão esquerdo do mouse, direito do mouse, a gente mira. Solta, provavelmente... Ah, não. Acho que tem que apertar. Ae. É, fizeram um flashback porque provavelmente a gente vai ter que economizar muita bala, né? Vamos atirar no corvão. Isso é feio, hein? Atirar no corvo, coitado. Oh, zumbi. Agora a gente vai atirar na cabeça do zumbi. Vamos atirar primeiro no... Vamos atirar primeiro no saco do zumbi. Saco. Agora a cabeça. Shadow. Olha que interessante. Eles chamam o zumbi de Shadow. Eles não chamam de... Zumbi. Ah lá. Ah, sempre mirando na cabeça. Escola Romero. De... Treinamento. Vocês sabem porque o Romero inventaram... Eles... Eles estavam inventando como que os zumbis iam ser mortos, né? Porque é o primeiro filme de zumbi, né? Primeiro filme de zumbi, Night of the Living Dead. Vocês já sabem, né? Obviamente. Todas as pessoas do universo sabem sobre isso. E... Bom. Vamos ter que usar uma bala aqui, meus queridos. E aí eles estavam decidindo como que iam... Como que os zumbis iriam morrer, né? E aí um rapaz da produção sugeriu... Por que que a gente não dá uma tortada neles? E aí riram, né? Grande piada. Virou um motivo de grande piada. Será que dá pra gente acumular mais munição? Ou só o que cabe no cano da arma? No tambor da nossa arma? Não sei. É uma boa pergunta. 18... A gente tá com 18, né? Vamos ver se aumenta aqui. Só pra gente entender. Não, ele continua com 18. Então não dá. E aí virou essa piada. Beleza. Decidiram que a forma que os zumbis iriam morrer era com um tiro na cabeça, né? Ou destruindo o cérebro deles de alguma forma, né? Mas aí depois o Romero quis fazer uma trollade com essa zoeira aí. Olha lá. Vamos lá. Eles estão atrás da White Van que estão nossos amigos, inclusive. Inclusive. Bom, e aí o que aconteceu? No segundo filme do Romero, o... Day of Dead... Day of Dead não. Day of Dead é o terceiro. Down of Dead. Vamos dar uns tirinhos, vai. Precisamos. Aí, uns tirinhos. Eles estão fazendo isso pro nosso treinamento, inclusive, né? Então vamos dar tirinho. Vamos recarregar aqui. Ó, recarregar leva um tempo, tá vendo? Quase um survival. Então no Dawn of Dead, que é aquele do shopping, né? Que inclusive tem o remake do Zack Snyder, que é um excelente remake. Apesar dos zumbis correrem. Os zumbis não podem correr, mas tudo bem. O que aconteceu? Eles resolveram zoar com essa cena, então tem umas... Eles vão fazer uma homenagem a isso. Então tem uma hora que eles começam a dar tortada nos zumbis. Inclusive, Tom Savini, o mestre de efeitos especiais, participa dessa cena como ator. E eles ficam dando tortada na zumbizada. E é uma cena divertida. Ué, cadê essa bala? O que aconteceu aqui, meus queridos? Ah, tá, gente. Se eu clicar, na verdade a gente clica com o outro botão pra mirar. Mas vai, vamos economizar. Vamos economizar aqui, meus queridos. Só uma... Pá! Martelada na cabeça desse corno. Aqui outra. É, na verdade a gente tem que segurar e a gente finaliza o cara. Não dá pra passar aqui? Tá de sacanagem, né? Ué? Tão simples. Só uma machadadinha nessa porta aqui. E aí, meus queridos? O que a gente faz nesse momento triste? Não vou falar que tem que dar um tiro aqui, porque não faz sentido, né, dar um tiro. Não faz sentido nenhum dar um tiro. Então a gente tem que abaixar? Ah, tá. Não faz menos sentido ainda, porque tinha um negócio no caminho. churrasquinho. Churrasquinho. Churrasquinho de zumbi, meu querido. Churrasquinho de zumbi, meu querido. Churrasquitos de zumbi. Ae, vamos subir aqui. Olha, o centrão de Seattle Conheço muito essa área O que temos aqui? Há um ID Aqui antes uma portinha Olha só Subir aqui Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Voltando Eu achei que era esse extintor, né? Mas não é, só a porta Então vamos lá Beleza Belezinha, Randy Como eu falei pra vocês Continuo gostando desse jogo, viu? Ah, acho que temos que correr aqui Pá Olha só, olha só, olha só É, meu querido Ele tá falando que é um desperdício de água Mas ele tem que achar a família dele Ele poderia ter, né? Dado uma volta e indo por outro caminho, né? Se ele não soubesse que esse jogo é uma coisa linear E lateral Visão apenas lateral, né? Foi meio falho, Randy Mas tudo bem Te entendo Te entendo Não foi você que programou o jogo, né? É, só dá a volta Pulamos essa zumbizada toda aqui Que eu não quero Nossa, o que aconteceu aqui? Opa Vamos subir aqui Muitos urubus Urubuzada Em profusão Certo? O que que temos aqui? Uma receita Médica Uma receita não Uma receita da polícia, né? Ô zumbi, sai fora Não, não, não Sai pra lá Toma aqui Toma aqui, ó Tava assistindo televisão o zumbi, né? Provavelmente ele tava assistindo novela Zumbi, né? Desculpem a piada Desculpem a piada, meus queridos Quem entendeu, entendeu Quem não entendeu, não entendeu Vamos lá Olha que legal a casa toda Acho que a gente vai ter que subir pro outro lado agora, né? Olha só Escadinha de incêndio Coisa típica dos Estados Unidos e Canadá Raven Thunder Hive Live Hive, maluco Ô Isso aqui não dá pra destruir? Deveria dar, né? Deveria dar Ué Não destrói Ué Não me perguntem por que não destrói essa bagaça Porque não faz sentido Será que é tirinho? Ou será que a gente tem que pular lá mesmo? Não Não, tem que destruir isso Tem que destruir isso Não faz sentido não Porque a gente tá destruindo Não, não sai Não sai pra nada aqui Useless Os nossos golpes não funcionam Será que a gente tem que dar uma Não, porque teria que se tivesse uma interação Mais complexa Será que a gente já tira aqui? Ah, meus queridos Ligeiramente perdido aqui Será que a gente tem que expor? Será que a gente sobe aqui? Não Geralmente perdido Estranho mesmo, hein? Bem estranho, meus queridos Ah, vou gastar bala Não adianta Sabia que não adiantava Vou gastar mais uma aqui Também não adianta Só serviu pra gente gastar nessa bala Praticamente foi isso Aí já começa a ficar com tonturinha Esse Randy é muito, muito Franguinho pro meu gosto Começa a ficar com tonturinha Ah, ele não vai Ele não consegue subir Aqui também não tem nada Estranho, meus queridos Estranhos Estranhos Vou tentar aqui Quando eu conseguir descobrir A gente já volta Muito bem, meus queridos Depois de um bom tempo Conseguimos descobrir aqui O que tem que fazer Era aquele esquema Ninja Gaiden Aqui, ó A gente pula aqui A gente pula aqui E depois pula pro outro lado A gente pula Ai, saco Consegui uma vez Agora eu não consigo mais Só porque a gente tá gravando Obviamente, né? Ai, saco Acho que tem que ser correndo Na verdade É, é verdade Tem que correr 15 horas aqui Pra tentar descobrir Esse esquema A gente vem e corre Não A gente vem Corre E pula pro outro lado Aê Não decepcione, né Randy? Vamos lá Continuar subindo aqui Esqueminha Ninja Gaiden Isso 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 mesmo Isso mesmo Meus queridos E agora? Ah, tá Já sei A gente chama esses cornos Aí vai todo mundo lá Aí os zumbis são os cornos Ah, não A gente acha que tem que chamar aqui Aí os zumbis são os cornos Não? Ué Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ué, eles não tão ouvindo Aê, ó Vamo ver ninguém Esse jogo tá meio bugado Isso com certeza É pra fazer isso Neste momento Bom, meus queridos Eu reiniciei O último checkpoint Porque eu acho que tava bugado mesmo Ah lá Agora funciona Tá vendo? Bugs acontecem nos melhores jogos, né? Acontece a vida O problema é que quando a gente não sabe Que é bug Fica que nem um tonto E não funciona, né? Pronto Agora Vai ser uma maravilha Beleza Agora vai ter cheio de zumbi Aqui embaixo, né? Será que tá... Ah, morreu, né? Morreu o zumbi Tem nada aqui escondido Ops Maravilha E aí Olha lá Último andar, hein? Chegamos Quero coisas escondidas Aqui que eu sempre gosto De coisas escondidas Sempre é uma alegria Olha lá Testamento Então a carta é testamento Vamos ver Aquele truque Ninja Gaiden lá Foi um pouco sacanagem, né? Porque, assim A gente usou uma vez só, né? Ninguém lembra disso Uh! Será que a gente consegue pular daqui? Acho que não, hein? Ah, consegui Não sei por que que tinha lá É isso, meus queridos Com isso Ficamos por aí Nesse gameplay de hoje, né? Depois a gente vai voltar Com mais Deadlights Estamos gostando muito Muito bom jogo E até a próxima Gostaram do vídeo? Joinha Favoritem Se inscrevam no nosso canal E comentem Sempre é bom Valeu Até a próxima Tchau! Tchau!